Fala galera do youtube, aqui quem fala é o João E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como colocar uma textura no seu moneycraft Textura, que nem essa, não textura, tem como você colocar textura, tem como você instalar mapas Tem como você colocar mods, só que não é que nem a todos os outros negócios que vocês colocam mods Que é impossível, tem que ir em westfile, em downloader Ah, não sei falar desse negócio Negócio de download, mexendo nessas coisas É muito simples É só você clicar no botão e acontece isso Aparece um negocinho desse aqui no seu moneycraft Pra isso você vai precisar do aptoide, que é um negócio que você baixa no Não tem como você baixar no google play, você tem que baixar no google Eu vou mostrar pra vocês galera Mas primeiro eu quero mostrar um negocinho Olha o mapa que eu instalei Alguém sabe reconhecer esse mapa? Alguém sabe? Tipo, sabe esse gramado que tem aqui? Troca por uma praia E também coloca uns mísseis no ar Alguém consegue reconhecer? Ninguém? Deixa eu ver se talvez eu até encontre um lugar que deixe fácil de reconhecer Deixa eu ver, só sei que tem que descer Alguém assistiu esse filme, eu sei disso Eu sei Vamos ver onde que eu desço Nesse mapinha que eu baixei Ah, cansei É, acho que não tem como descer nesse mapinha não É, não tem aquele porão que tem Alguém aqui já assistiu o Homem de Ferro? Só troca por uma praiazinha aqui na frente Cadê? Peraí Aqui Igualzinho o negocinho lá do Homem de Ferro Lá do Stark A mansão do Stark É um mapa que eu baixei pelo aplicativo Que eu baixei pelo Aptoide Então vamos ver como baixar esse aplicativo, galera Galera, pra baixar esse aplicativo Você tem que entrar no Google E pesquisar Aptoide Opa, babei A-pe-to-i-de Meu Deus PEC é que é Aptoide Só me faltava Aptoide A-pe-to-i-de Aqui, ó Aptoide Meu tablet tá meio lagado Depois da caluzão que eu fiz de especial de Páscoa Lagado até hoje Aqui, ó O primeiro que aparecer já vai ser Aptoide M.Aptoide.com Aptoide é a maior loja independente Daí você clica em Instale Agora Usa Internet E clica em Instalar agora Vai começar a aparecer um monte de coisa Pra você clicar em Instalar Ok, ok Clique em Ok em tudo Depois que vocês baixarem o Aptoide Vai estar aqui Vai aparecer na Home No principal É, demora pra carregar Aqui, vai aparecer isso daqui Depois você clica em Pesquisar E pesquisa É, MCPE 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 MCPE, que que era aí? MCPE, MCPE, MCPE 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 Master Master Tinha esquecido de Master Tive que pausar pra ir lá ver o aplicativo Vai ser esse daqui O primeiro que aparecer Que vai ser o nome do carinha MilauPV Esse é o melhor cara de todos Os aplicativos Os aplicativos que ele manda Que ele Que ele coloca pra baixar São tudo sem vírus A ótimo Rapidinho Que nem uma Minecraft Aqui Como eu já baixei É só Eu não vou precisar baixar de novo É só vocês cliquerem em Baixar Vai aparecer todos aqueles negocinhos Clique em Ok Ok Instalar E Daí vai estar Esse MCPE Master É, peraí galera Eu tenho que eliminar o negócio do MCPE Master Que eu tava agora há pouco Pra você vir nesse MCPE Master Vocês vão ter que Vocês não vão Vocês vão ter que ter Minecraft No seu No seu No seu No seu No seu No seu tablet Ou celular É, vai aparecer aqui ó MCPE Master Vocês vão ter que ter Minecraft Que daí o MCPE Master Rastreia esse Minecraft Rastreia o Minecraft E entra nele Aqui Você vai ter que ativar a janela flutuante Que sempre vai aparecer em um cantinho Quando você estiver vendo o negócio Aqui ó A lista de mapas Tem um monte de mapas ainda Esse é um dos mapas Aqui ó Um dos mapas Eu já baixei a maioria É, quase todos eu baixei Pra vocês baixarem os mais rápidos Vocês tem que baixar esses que aparecem QB Tipo 822 QB Essas coisas Que daí vai baixar VaptVupt Aqui ó Vamos baixar um aqui É, o Super É, o Super Redstone Não Redstone Creation 117 QB Clica em Download Vai baixar 39% Pronto Daí você não clica em Iniciar Jogo Que já vai tá salvo no seu Minecraft Todos esses mapas Depois você volta Já vai tá pronto o Minecraft É só você entrar no seu Minecraft Que já vai tá prontinho lá o mapa Agora Tem os mais populares Os mais populares são esses daqui Ghost City GTA San Andreas Queen Mary 2 Waterslide Race Ó, a Stark Mansion Aqui eu falei Que eu dei ali nesse do vídeo Tem um monte de coisa Tem Bikini Bottom City lá do Bob Esponja Tem negócio pra PVP Red vs Blue Um monte de negócio enorme E também tem texturas Pra vocês baixarem Deixa eu voltar aqui Volta Aí Aqui Mas também tem skins também Pra vocês baixarem Só assim É igual aquele lado Que Bites Bites Essas coisas Você clica no negócio que eu falei Entra lá Clica em Baixar Daí já vai tá salvo no seu negócio de skin do Minecraft É pra Minecraft 14.0 pra cima Porque pra baixo não dá pra colocar skins Só dá pra colocar mapas Texturas Seeds e mods Aqui no terceiro vai ter texturas Vai ter um monte de texturas Tipo vai ter texturas do Real MoneyCraft Sei lá o nome Qual é o nome mesmo? Aqui deixa eu ver Aqui vai ser as datas que vai aparecer Tem o SimpleCraft Que é o que todo mundo tem Que é o normal Tem um monte de textura A mais legal Que é a mais realista A textura realista É o Shader Que eu tenho aqui pra baixo Deixa eu ver se eu acho o Shader Cadê o Shader Cadê o Shader? Shader 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 Aqui Não, não é esse o Shader Cadê aquele Shader? Cadê o Shader? Ai eu não acho o Shader Galera Tá por aí o Shader Depois vocês baixam o Shader É igual também pra baixar esses skins E pra baixar Ah Os mapas Só você clica ali Clicar em baixar Só que isso daqui é meio diferente Você tem que clicar nele E você tem que clicar em download Depois você vai ter que clicar em aplicar Clicar em aplicar skin Tipo vai fazer o download da textura Deixa eu fazer o download De uma de seis Baixou Pronto, baixou Só você clicar em aplicar Eu não vou clicar em aplicar Porque essas texturas bugam online Que ainda é versão 0.14 Normal Pra cima não buga Só que de vez em quando Algumas texturas bugam Ficam meio bugada Lagam um pouquinho Mas Só vocês clicarem aqui em aplicar Depois já vai tá pronto no seu Minecraft Ali vai tá escrito jogar Entrar no jogo Você clica em entrar no jogo Daí você vai entrar numa partida Você cria um mundo Que já vai tá com essa textura Agora Eu vou mostrar As seeds Que também mostra algumas seeds Que é mais fácil As seeds é de os outros Você tem que baixar ela Só que é meio diferente Não, não tem que baixar Você tem que Adicionar ela no seu Minecraft Esse negocinho é demais aqui Você coloca um monte Se eu coloco um monte De um monte Aqui ó Clica em mais Clica no negocinho Ô meu Deus Aplicação aqui Iniciando o jogo Eita E vai entrar na feed E Peraí Tá entrando 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 Ah vai demorar um pouquinho Aqui Entrou Entra Ai meu Deus Bom galera Vocês entenderam Vocês clicam naquele negocinho De mais Vai entrar no jogo Clica no negocinho De mais Vai entrar no jogo E ó Clica nesse criar aqui Vai entrar no jogo E pronto Vocês já vão poder Jogar seu jogo Pra vocês acharem Esse negócio No seu negócio No seu Minecraft Vai tá o número deles O nome dele É o número Tipo Vai tá Se você baixar Essa 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 semente Do 1410403532 Que é um monte de gelo Vai tá esses números No seu Minecraft Eu acho que vai ter que ser Duas partes Desse vídeo Porque tá Muita coisa Pra explicar Agora Vai Para Mais esperado Os mods Tararara É Nem vai ter muita coisa Porque eu já baixei A maioria dos mods Então Quando você ver Um mod Eu não vou baixar Nesse don't touch Tor Porque quando você Abrir uma porta Explode Então só vou clicar Aqui Não vou baixar Vocês clicam em Download Depois que vocês Fizerem o download Vai tá escrito Aplicar Você clica no Aplicar E depois Já vai tá No seu jogo Você já Só entrar lá Que vai tá esse mod Só que vai demorar Um pouquinho Pra esse mod Se adaptar Entrar no Minecraft Vai demorar Uma meia horinha Pra ele já tá pronto No Minecraft Pra acontecer Eu já baixei Um monte Um monte Um monte De mod Um monte Um monte Do look block Teleportar o mod Essas coisas Aqui Vamos ver Os mods Que eu baixei Galera Lembrando de uma coisa Pra vocês poderem Jogar Minecraft Com mod Você não vai ter que Entrar no seu Minecraft Vocês vão ter que Entrar no MCP Master E daí Você vai ter que Clicar em qualquer Mod Que daí vai Um aleatório Vou clicar no Mod Da lanterna Normal Mod Da lanterna É quando tem Onde é em qualquer Lugar E a lanterna Está iluminando Só uma lanterna Ilumina tudo Aqui Só você clica No iniciar jogo E já vai estar Começando o jogo Aqui Já vai estar Começando o jogo Então Espera E Tem que ser No Minecraft Deles Aqui Deixa eu Pegar um Negocinho Estava escondendo Esse negócio É a melhor Coisa do mundo Em Tudo quanto A mapa Que tiver Até em servidores Que você quiser E pode mexer Naquele negocinho Que tem As melhores Coisas do mundo Esse negócio Que tem aqui Embaixo É Que está colocando Que está carregando O Minecraft Que está colocando Os mods No seu Minecraft Aqui Eu tenho Eita Creuza Azul 141040352 532 What Tá Vamos Em um Mapa Em qualquer Vamos ver Vamos ver o mod Testar o mod Lembrei Lembrei Não precisa me lembrar Lembrei Vamos testar o mod No Ghost City Vamos explodir Uma cidade Eu acho que o teste De mod Vai ser pra depois Deixa eu tirar esse negócio Que explica tudo Os mods Aqui esconder Aqui Tô na Ghost City Ah O bom das espadas De ferro É que quando você Clica com uma espada De ferro no chão Liga na espada de ferro no chão E Pronto Um dos mods Você clica com a espada de ferro no chão E uma casa Aparece Uma casinha bem sem vergonha Bem sem vergonha Uma casinha bem Sem vergonha Onde que entra nessa casa Aqui O que que entra nessa casinha Parece um templo Não é uma casa Ah Isso parece Oh Tá se batendo Tá Não tá carregando Deixa eu ver Ah Carrega depois É Agora galera Bom Esse foi o vídeo de hoje Eu vou deixar pro próximo Eu vou fazer duas partes desse vídeo Porque Tem muita coisa pra eu mostrar Ainda todos os mods Que tem muita Muito mod E esse mod tem Tem TNT Nova Tem zoom Tem monstro Um monte de bagulhete Então No próximo vídeo Eu vou mostrar Todas as coisas adicionadas No novo Nos mods Nesses mods Então Assistam a parte 2 Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Dá like Se inscreve no canal E Fui Tantinho Teatral